Nesse vídeo, a gente vai pegar 20 itens grátis aqui no Roblox Você quer pegar os itens, né? Mas antes, deixa o like e se inscreve Me ajuda a chegar a método de 200 mil inscritos O primeiro mapa é esse daqui Entramos aqui nesse mapa E ele é mais um daqueles mapas que você precisa estar jogando Pra você estar ganhando pontos E olha só, aqui você tem o tempo do servidor E o seu tempo pessoal Aqui a gente tá dentro de um círculo E se alguém sair pra fora do círculo, vai estar resetando a contagem do servidor Se você continuar aqui na sua A sua contagem vai continuar contando, né? Então deu pra vocês entenderem Quando acabar aqui essa contagem, você vai estar ganhando 2 troféus e 1500 pontos Se você percebe, a cada segundo que você passa dentro do jogo Você vai estar acumulando mais pontos também Aqui embaixo tem o reivindique UGC E aqui você vai ter uma lista de 9 itens grátis muito top E você fica acumulando pontos pra pegar eles, né? Tem uns itens um mais top do que o outro E todos esses itens você precisa de pontos e vitória E até agora eu tô com 0 Então vamos ir pro próximo mapa O próximo mapa é esse daqui Entramos aqui nesse mapa e eu já trouxe ele no canal diversas vezes E creio que muitos de vocês já sabem como é que funciona a mecânica dele Eu vou estar explicando mesmo assim, né? Porque não são todos que sabem Olha só, aqui em UGC a gente vai ter 3 itens grátis que a gente pode estar pegando aqui nesse mapa E aqui tá o preço que ele custa, que é essa moeda azul E a quantidade restante que ele tem ainda de história E aqui eu tenho 3 opções de item pra me estar pegando, tá? Olha só, atualmente eu tô com 521 moedas E o item mais barato que tem aqui é de 3 mil Olha só, esses dois itens custam 3 mil moedas E se você quiser você pode estar experimentando ele, ó Experimente E é assim que ele fica no seu avatar Isso daí facilita pra você saber o que você quer pegar ou não, né? Pra gente estar pegando essas moedas, você pega na entrada da caça ao tesouro Vamos estar entrando aqui E vamos estar escolhendo a caça ao tesouro rápido E se você estiver entrando pela primeira vez, você vai estar fazendo o tutorial Iniciamos aqui a caça ao tesouro Nós precisamos estar achando esses negócios que eu não sei muito bem o que é Aparentemente eu acho que é um marshmallow Isso daí Eu acho que isso daqui é um marshmallow, né? Não sei muito bem E você ficar procurando ele pelo mapa Também pelo mapa Fica espalhado essas moedas Que é a mesma moeda que você precisa pra estar pegando o item E você tem que achar 7 marshmallows aqui na caça ao tesouro Eu não vou estar achando todos eles não Já vou estar saindo daqui Pronto, eu saí daqui Aqui lembrando que você tem que terminar Quando você termina a caça ao tesouro Você vai estar ganhando essa sacola, ó Eu tô com 3 Pronto, se você saiu igual eu saí Você não vai estar ganhando nada de sacola Essas 3 sacolas eu já tinha Então beleza, você terminou sua caça ao tesouro Você vem aqui e abre essa sacola Nela você pode estar ganhando moedas Olha só, eu acabei de ganhar aqui 15 moedas E aqui em probabilidade Vai ter a tabela de quantas moedas você pode estar ganhando E a chance de elas vir Então é assim que você vai estar acumulando moedas E estar trocando elas pelo item, tá? Então vamos ir pro próximo mapa O próximo mapa é esse daqui Chegamos aqui nesse mapa E ele é a corrida da matemática Creio que muitos de vocês também já conhecem Como é que funciona esse mapa, né? Olha só, tá começando aqui a corrida 3, 2, 1 Vamos nessa Nosso objetivo está chegando no final Também nós temos que estar resolvendo Essas equações matemáticas Olha só, 5 mais 4 é 9 E você precisa estar parando no quadrado Que seja o número 9, né? Porque senão todos os outros quadrados vão estar sumindo E pronto, eu cheguei aqui no final da partida Eu acabei ganhando mais um troféu E mais 250 de time Não se importa se você chega em primeiro Em segundo Em terceiro Ou até em último Você apenas precisa estar chegando, tá? Você vai estar ganhando um troféu E 250 de time E também a cada segundo que você passa Que no jogo vai estar acumulando mais pontos E com os pontos que você acumula aqui nesse jogo Você pode estar pegando esse cabelo Que ele custa 115 mil pontos e 60 troféu E que tal a quantidade de estoque Que ele tem disponível ainda, tá? Esse mapa tem esse código RELEASE Só que eu já coletei ele, tá? Ele diz que tá dando um inválido Só que eu não sei realmente se ele tá funcionando Mas você pode estar utilizando esse código E vendo se realmente tá funcionando ou não E me dizem aí nos comentários E vamos ir pro próximo mapa O próximo mapa é esse daqui Cara, se você gosta de filmes de cinema Anime, desenho E ainda não baixou o Eocine Você está literalmente parado no tempo Você consegue estar assistindo filmes Que acabaram de lançar no cinema Sim, é isso mesmo Hoje em dia, a Eocine é uma das melhores plataformas nesse ramo E lá eu também assisto meus animes preferidos Como One Piece, Kimetsu no Yaiba e Jujutsu Kaisen E o principal, lá tem muitos canais gratuitos Sim, cara, não tem coisa melhor, né? E o melhor de tudo Eu vou deixar o link na descrição pra você estar baixando Entramos aqui nesse mapa E nós estamos em Marte E também nós somos um astronauta Como você está vendo aqui E aqui nesse mapa Você vai estar vindo aqui no jogo livre E vamos estar seguindo aqui nessa parte da nave E você vai estar seguindo nesse compartimento Dessa nave espacial que a gente está Você vai estar vindo aqui nessa bancada E você vai estar clicando em fabricar E você vai estar construindo aí o seu carro, né? Nós já ganhamos dois itens por isso E vamos estar colocando na prática Agora sim, aqui que está o nosso carrão E já ganhamos aí o nosso terceiro item E se você quiser, você pode estar andando por Marte E se divertindo um pouco Olha só, porque esse carro aqui, ele sobe tudo Não dá pra você estar explorando aí esse mapa Então esse mapa aqui é basicamente isso Eu vou mostrar pra vocês o item que a gente conseguiu pegar nesse mapa Vindo aqui no meu inventário Já chegou aqui essas três camisetas Que eu consegui pegar naquele mapa Olha só, essas três camisetas aqui Elas são 3D E esse daqui é o próximo mapa Chegamos aqui nesse mapa E vamos estar vindo aqui nesse globo Que é um helograma E vamos olhar pra ele Tá pedindo aqui É que tá mandando clicar num país Pra me colocar seu pin E vamos esperar aparecer o Brasil aqui, né Vamos ver, ó Vamos girar aqui Olha só, esse daqui é o Brasil Vou estar colocando bem aqui nessa região Vou estar colocando bem por aqui, ó Aqui Pronto, coloquei aqui o meu pin Vamos estar salvando ele Agora vamos estar saindo do globo Pronto, isso daí era uma coisa irrelevante, tá Você não precisa necessariamente estar fazendo essa coisa Mas olha só, nesse mapa aqui ele tem dois itens O primeiro item você pega quando você completa A palavra toda desse mapa Até agora eu peguei aqui a letra N Vai ter várias letras espalhadas pelo mapa Eu preciso estar pegando todas elas Mas relaxa que elas estão uma perto da outra Não tem nenhuma dificuldade de você estar pegando essas letras Tem letra até dentro dessa cabana Eu peguei todas as letras que tem aqui nessa parte E agora eu tenho que estar pegando a última letra Que ela está bem aqui na partida, no minijogo E eu preciso estar esperando acabar essa contagem Pra estar iniciando o minijogo A contagem está acabando agora A contagem acabou E vai estar começando uma nova partida daqui 20 segundos E o navio está indo lá pro minijogo E aqui nesse minijogo eu tenho que estar sobrevivendo Porque vai ter um player que ele vai estar tentando pegar os outros E olha só, a letra T está bem aqui dentro desse castelo de areia Pronto, eu peguei aqui a última letra E eu consegui ganhar essa camisa Uma camisa grátis E agora está faltando eu pegar o último item Pra mim pegar ele eu preciso terminar aqui esse minijogo O tempo acabou e eu consegui ganhar o último item nesse mapa E agora eu posso estar saindo daqui E estar mostrando pra vocês o item lá no meu inventário E olha só, a gente pegou essa camiseta Também pegamos esse óculos aqui É um óculos bem top, tá? Olha só, ele é branco Com esse degradê nas lentes Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like E estar mandando esse vídeo para os seus amigos Porque assim o Drago continua trazendo mais vídeos como esse, tá? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fui